Saudações família, sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, as listas ajudaram muito no crescimento deste canal. Família, os terroristas voltaram a atacar em Cabo Delegado e dessa vez foi na aldeia do distrito de Anquab. Segundo a agência de notícias Lusa, o ataque aconteceu na aldeia de Nanduli, no domingo último, data 5 de junho. Na mesma publicação, a luz avança que um líder comunitário foi morto durante a evasão dos terroristas e várias casas de construção tradicional foram destruídas e outras incendiadas. Uma das residentes em fuga relatou à Lusa que desde domingo último está tentando contactar a mãe e sem sucessos. Família, a situação de Cabo Delegado é muito preocupante. É triste ver os nossos irmãos naquelas condições. E há relatos de mais pessoas desaparecidas naquelas zonas de guerra. Fique ligado ao canal, e em breve darei mais vídeos.